Hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer um canhão de luz no estilo Batman. Pra fazer essa maravilha tecnológica, você vai precisar basicamente de três coisas. De um pouco de papelão, de uma lanterna forte, que nem essa aqui, e de uma lupa grandona, tipo essa que eu tô usando. E eu vou usar algumas coisinhas pra montar o canhão. Vou usar um pouco de tinta preta, só pra pintar de preto. Vou usar um estilete, cola quente e fita adesiva. Eu vou começar medindo o diâmetro da lanterna. Ela tem aqui 10 centímetros, então eu sei que eu preciso de mais ou menos 11 centímetros pra fazer uma caixa que a lanterna caiba dentro. Aí eu vou medir um retângulo aqui no meu papelão. Esse retângulo vai ter 40 centímetros de comprimento. E eu vou dividir esse retângulo em quatro faixas de 11 centímetros, que é um pouquinho maior que a lanterna. E eu vou fazer um corte entre cada faixa. Esse corte vai me ajudar a dobrar. Aí é só eu dobrar e passar uma fita adesiva pra formar essa caixinha aqui. Como você pode ver, a lanterna coube direitinho aqui. A próxima etapa é construir uma peça quase idêntica a essa, mas ela vai ser um pouquinho mais larga. O buraco dentro dela vai ser um pouquinho maior, porque ela vai aqui em volta. Essa outra peça também pode ser um pouquinho mais curta. Essa aqui tem 40, eu vou fazer outra com 30, mais ou menos aqui. E eu vou cortar essa parte lateral com 13 centímetros de largura pra ela ficar um pouco mais folgada. E agora a gente tem duas partes que uma encaixa na outra. Próximo passo é fazer uma tampa aqui na frente pra gente prender essa lente. Eu vou fazer um quadrado de 13 centímetros, porque a minha peça tinha 13 centímetros de lado. Depois eu vou marcar a circunferência da lupa bem no meio do quadrado e cortar com estilete. As peças de papelão estão prontas, mas antes de começar a montar e reforçar tudo isso, eu vou pintar de preto. Agora sim, vou colar as caixas com bastante capricho, usando fita adesiva. Depois vou colar a lente no buraquinho dela com cola quente e colar essa plaquinha onde tá a lente na frente da peça que tem 13 centímetros de lado. Então agora a gente tem uma parte grande com a lupa presa na frente, uma parte um pouco menor que a lanterna vai dentro e a gente vai encaixar uma peça na outra. É assim que vai funcionar. Mas a gente precisa de algum desenho pra projetar. Esse desenho vai preso exatamente aqui. Numa ponta a gente colocou a lanterna, na outra ponta a gente precisa colocar o desenho que vai de ponta cabeça. E eu imprimi aqui o logo antigo do Batman. É isso que eu vou usar pra projetar pra experimentar o projetor. Projetar pra experimentar o projetor. E eu vou recortar esse desenho e colar com uma fita aqui na frente. Uma coisa importante é que o desenho tem que ser bem pequenininho. Esse aqui, por exemplo, tem mais ou menos dois terços do tamanho da lente. Se você quiser alguma coisa mais complexa, você pode imprimir numa transparência. Depois tem que colar esse desenho de ponta cabeça aqui na frente dessa peça. Bom, e agora como é que eu faço pra projetar esse Batman na parede? Eu tenho que ligar a lanterna, colocar dentro dessa caixinha menor e colocar a caixinha menor dentro da caixa maior. E elas deslizam assim, que é justamente pra gente ajustar o foco da projeção. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui num lugar melhor. Se você não for muito fã do Batman, você pode pegar uma fita adesiva, desenhar alguma coisa e fazer uma declaração de amor. Ou se você não for fã do Batman, não tiver ninguém pra fazer uma declaração de amor, você pode imprimir alguma coisa numa folha transparente e provocar o seu vizinho. Se você quiser aumentar a imagem que está sendo projetada, é só você afastar o projetor da parede e focar de novo. Dá só uma olhadinha. Então agora bora entender como isso aqui funciona. O que acontece com o nosso projetor é uma coisa muito parecida com o que acontece com o nosso olho. Só que é o contrário. No projetor, é como se o Batman fosse a imagem, que está de ponta cabeça, passa pela lente e é projetado de ponta cabeça também. Só que como ele está de ponta cabeça já no começo, ele acaba sendo projetado de cabeça pra cima. E você pode perguntar, mas peraí, no nosso olho, como é que a gente dá foco se a gente não tem um extensor, assim, que nem esse projetor aqui. A gente não tem um sistema tipo binóculo. A gente dá foco num jeito bem legal. O cristalino, que é a lente que fica um pouco mais pra dentro, ele pode ser apertado ou esticado de um jeito muito especial e ele muda o formato. Ou seja, a gente consegue mudar o formato de uma das lentes do nosso olho. E é assim que a gente consegue dar foco aqui. Mais vídeos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Se você ficou com vontade de fazer o canhão de luz em casa, não se esqueça de dar um joinha aqui no nosso vídeo. Eu vou deixar como sugestão dois vídeos de ótica que tem muito a ver com essa experiência aqui. Desse lado, o nosso projetor de celular. O funcionamento é muito parecido com essa máquina, só que no lugar da lanterna aí do símbolo do Batman, a gente coloca um celular e consegue projetar a imagem do celular na parede. Então a gente faz uma espécie de um cinema com o nosso celular. Com o meu celular pequenininho, eu consegui projetar uma imagem de mais de 30 polegadas. Então virou uma televisão gigante o meu celularzinho. Do outro lado, eu vou deixar uma experiência que a gente chamou de cinema na caixa. Uma caixa de papelão gigante com um furo, e você coloca no meio da rua e você consegue ver as pessoas andando de ponta cabeça projetadas por dentro da caixa. Foi uma das experiências mais legais que a gente já gravou no Manual do Mundo.